E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticcom, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para quem tem PCs, quem tem esses tipos de desktop. Você vai ver como você faz o upgrade, como você instala mais pentes de memória no seu dispositivo. Eu vou instalar aqui mais uma memória no meu computador, no meu PC e você vai ver aqui o passo a passo e como é fácil fazer isso aqui. Então eu vou aqui já deixar o meu dispositivo pronto para que nós possamos fazer aqui esse upgrade e eu trago para vocês algumas informações importantes. O vídeo ele vai ser mais sobre o passo a passo que você vai fazer para trocar aí a sua memória ou para você fazer exatamente o upgrade. Primeiro passo, se o seu gabinete ele tiver aqui ó, a sua partezinha aqui que você consegue visualizar, você vai ver onde está a praca mãe. Ela está desse lado ou desse lado ó, a minha está desse lado, então beleza? Vou deitar ele aqui nessa posição, deixando a praca mãe virada para baixo. Então eu vou procurar qual é a posição para que a praca mãe fique virada para baixo. Deixei ali a praca mãe virada para baixo, agora cabe só você tirar a tampa. Vamos tirar então essa tampa aqui. Pode ser que a sua tenha parafusos ou que ela tenha só essas travinhas ó. Esse meu modelo aqui, ela só tem essas travinhas aqui, é bem mais fácil. Você vem aqui ó, só puxa, vai desrosqueando e ela vai sair. Tem umas que tem parafuso, vai usar uma chavinha normal, uma chavinha normal, uma chavinha Philips e vai tirar para que você tenha acesso à parte interna. Muitas pessoas também tem aí dúvidas de qual é o tipo de memória que vai colocar no seu computador. Para isso você pode ver dois vídeos que eu vou deixar aí na descrição. Um deles você consegue ver pesquisando. Então você sem necessidade de abrir o seu computador, você consegue pesquisar aí pelo modelo. Essa é um pouco mais complicada porque nem sempre a pesquisa traz todos os resultados. Às vezes o dispositivo é mais antigo, não tem tantas informações. E a segunda é através de um software chamado CPU-Z, que eu super indico. E ele te dá essa opção para que você consiga aí você visualizar. Depois que você tirou, você já vai ter acesso aqui à parte interna do seu dispositivo, onde você vai ver um ou mais slots. E aqui pessoal, o que pode acontecer é você visualizar ali os slots e você ter dois, três, quatro slots. Vai depender do modelo da sua placa-mãe. Slots são esses itens ali, ó. Esses itenzinhos aqui, nem algumas cores. Nesse caso do meu é amarelo. Pode ser que o seu seja até outra cor. Mas você vai ter eles aí e assim você vai colocar. Você vai ver aqui que tem o espaço de você colocar mais memória, então, através dos seus slots. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e ative o sininho também que você vai receber a notificação dos próximos vídeos e vai aprender com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos incríveis para te ajudar muito, por isso que eu conto com a sua inscrição. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar aqui a minha memória e vou colocar ela lá. A sua memória pode ser dessa marca, pode ser de vários outros tipos. Como eu disse lá no início do vídeo, pode ser de diferentes velocidades, não ser nem igual a minha aqui. Então, você só tem que se atentar que ela seja no mesmo modelo DDR2, DDR4, da que está lá e na mesma velocidade de trabalho. E se tiver da mesma marca, melhor ainda, que aí você sabe que é totalmente compatível. Se você foi lá e viu que já tem um pente de memória, você se baseou nele, pegou o mesmo modelo, a mesma frequência de trabalho, o mesmo tipo, mais fácil ainda de você colocar. Eu disse sobre o tipo, por exemplo, DDR4 tem um tipo de corte, um tipo de chanfro aqui, que é esse cortezinho aqui, ó. Esse cortezinho. Então, vai depender do modelo, senão ele não encaixa lá no slot. Por isso que você tem que colocar o modelo certinho. Então, eu vou ali e vou colocar agora, tem a posição correta. Só que você nota que o cooler de refrigeramento, refrigeração aqui, na verdade, o cooler de refrigeração do processador, desse modelo aqui, nota que olha como ele fica bem próximo da memória ali. Aí, ou você coloca a memória, como eu tenho essa aqui, que é menorzinha, coloco lá naquele slot, se ele couber, ou eu tenho que remover. Para remover esse cooler desse modelo, eu puxo essa travinha aqui, solto ele, levanto e aí consigo colocar a minha memória ali, que é o que eu vou fazer nesse momento, ó. Vou empurrar ele para baixo, aí ele vai vir aqui e eu consigo deslocar, ó. Então, eu estou apenas levantando ele, tem um cabinho dele ali, poderia até tirar, mas não vou tirar nesse momento. E para colocar a memória, você apenas tem que ver se ela vai estar na posição certa. Olha aqui, ó, se o pininho dela bate, porque depois que você comprou no modelo certo, você vai ver se o pininho dela bate certo, ó. Se eu comecei a colocar e eu estou vendo que o pininho não vai bater, eu não pressiono ela para baixo, ó, não pressiono. Então, se ela está dessa forma, que o pininho não ia bater, ó, o pino não bate, não está batendo o pino com o furo lá do slot. Então, eu não pressiono ela para baixo para não danificar a memória. Estando na posição certa, eu puxo ele para cá, abrindo eles, ó, acabei de abrir, e na hora que eu colocar eles descendo, eles vão fechar sozinhos, eu não preciso fazer nada, ó. Eu vou descendo, vou descendo, eles vão aqui puxar e travar ela, ó. Vou descer, descer, ali já travou, aqui já travou, eu só confiro, ó, está travadinho. Aqui embaixo está terminando de descer, travou, travou e pronto, ó. Essa aqui também já estava travadinha, ó, ele vem e ele fecha. Aí estando ambas travadas, nesse caso que eu precisei tirar o colher, eu encaixo de novo. Nesse caso, em outros casos, você nem tem essa necessidade de tirar o colher, estando conectada a uma, conectada a outra, só depois fechar a tampa e você acabou de fazer o upgrade do seu dispositivo, aqui do seu PC. Aqui no meu caso, eu já voltei o colher, já encaixei, a memória está certinha, ó, está travada ali abaixo dele, ó, tem até um espaçozinho, está certinha, poderia ter invertido aqui também e pronto, está conectado. Só voltar a tampa, colocando a tampa nele aqui de novo, parafusando novamente, eu posso ligar o meu dispositivo e ele está todo pronto. Está todo pronto e eu acabei de fazer o upgrade das memórias, ó. Caixando aqui de novo, deixo ali encaixadinho e pronto, fizemos o upgrade de memória nesse PC. Não saiu do vídeo ainda? Sem antes conferir na tela a indicação de outros vídeos e também a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos, continue aqui no canal e até a próxima.